Oi, Fernando. Aqui é a Ana. Quanto tempo, né? Eu fiquei sabendo só agora da morte do seu pai. Será que a gente consegue tomar um café? Oi, Ana. Você tá em Goiânia? Eu vou até Alto Paraíso essa semana resolver o que fazer com a fazenda do meu pai. Quando eu voltar, a gente se fala. Fernando, será que eu posso ir com você para a Chapada? A gente entra no Peru, Colômbia, América Central, México, cruz dos Estados Unidos, Canadá e chega na Oáspia. Por que a gente não fez essa viagem? Não é porque senão o que é isso, né? E aí, tá preparada para rever a fazenda? Será que não tem ninguém para perguntar? Não sei se você tá vendo alguém, eu não tô vendo ninguém. Pensei muito do jeito que eu fui embora e acho que não foi certo. Queria passar isso a limpo.